Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Tema do programa, a série A2 do Campeonato Carioca. Os jogos que a TV Alerj tem transmitido. Vamos saber os destaques da série A2, a chamada segunda divisão do Campeonato Carioca, porque sobe um para o Cariocão do ano que vem. Paulo Vitor Viviane, temos a tua presença também, temos a presença do Renato Azevedo, nosso comentarista. Por enquanto contigo, destaque aí da série A2. Foi para começar, é um prazer estar aqui participando pela primeira vez do programa Arena Esportiva. E o grande destaque da série A2 até o momento é o equilíbrio entre as equipes, né? O fator casa não tem sido determinante, como é em outras competições. Então está bastante equilibrado esse início de série A2 do Campeonato. Renato Azevedo, eu pergunto para você. O Campeonato, disse o Paulo Vitor, repórter que tem acompanhado os jogos. Campeonato equilibrado. Por quê? É bom? É ruim? As equipes esse ano investiram? É um grande abraço a todos aí da TV Alerj. Rui, investiram, investiram pesado, né? Hoje tem folha de joga de time da A2, beirando as folhas do time da A1, da primeira divisão. E a gente tem a certeza de que isso vai até o final do campeonato, né? O Romário atraindo muita mídia para a competição. O Maricá investiu um bom dinheiro, o Petrópolis também. De repente os resultados ainda não apareceram. O americano contratou sete atletas agora aí. Mas o grande destaque hoje é o Duque de Caxias, né? Que está na frente com 11 pontos. Para você ver que o futebol não tem muita lógica. Mas o campeonato tem um bom nível e a gente está bem feliz de estar participando aí ativamente junto com vocês aí na TV Alerj. Com certeza. Também é a nossa satisfação. PV, o regulamento da competição são 12 times na Série A2. 12 clubes. Portanto, nós temos o campeão que sobe para o Cariocão do ano que vem, a primeira divisão. Dois descem, correto? Agora, não fica assim meio desequilibrado em termos de um subir e dois descerem? Porque a faca vai passar em dois e só um vai subir? É, devido a esse equilíbrio da competição, acredito que o mais justo seriam duas equipes terem esse acesso também, né? Os finalistas da competição terem o acesso da primeira divisão. Assim como o equilíbrio na parte de cima também da primeira divisão, em que dois poderiam descer para haver esse equilíbrio entre as divisões. Como acontece na Série C, na Série B2 e na Série B1 também do Campeonato Carioca. Você sabe, Renato, quando eu vi o Serrano jogando a Série A2, me lembrou lá atrás e me lembrou de um cara que foi ídolo do Vasco, o goleiro Acácio. Me lembrou muito lá no estádio Atílio Marotti, porque o Acácio saiu do Serrano e foi para o Vasco em São Januário. Chegou até a ser convocado para a seleção brasileira. É uma motivação a mais, por exemplo, Serrano, Petrópolis, a Cidade Imperial, ter lá o Serrano disputando também a Série A2? É, Rui, é sempre bom ir a Petrópolis, o estádio é bom, aconchegante. Os clubes, o gramado é bom, o clima também, o jogo 2h45 da tarde, o PV aí é, coitado, torra nesse sol. Ele sabe que o jogo 2h45 é difícil, eu, por exemplo, o Aldax joga em Bangu. O América joga contra o Duque de Caxias em Bangu, 2h45. Então, além da motivação, bem lembrado do Acácio, que foi um grande goleiro, grandes alegrias naquele time do Vasco, com o Paulo Roberto, Fernando, Donato. É, mas você ver um time jogar lá na Serra, a população adere, né? É bacana, assim como tem que ser o americano em campos, assim como tem que ser a Cabo Friense em Cabo Fri, eu acho bacana, eu acho muito bacana. Agora, o PV falou uma coisa certa, Rui, um time só subindo realmente é muito complexo, viu? É, eu também concordo, um time só subindo... Quer dizer, você motiva, né? Todo mundo vai ter que estar preparado para poder lutar por essa vaguinha. Agora, dois caírem e um só subindo, eu acho isso até muito injusto. Você falou do PV por causa do sol, mas ele está colocando o protetor solar, não está queimado, não está com aquela vermelhidão de camarão, está se protegendo aí, PV. E um destaque também, Rui, em relação ao que o Renato Azevedo falou do horário dos jogos, a federação reduziu em 15 minutos, né? Os jogos tinham a previsão para iniciar às 15 da tarde, foi alterado para 14h45, 12h45 da tarde, justamente por essa questão do tempo, do sol e também porque muitos estádios, na verdade, não tem uma estrutura de iluminação. Então, antecipou um pouquinho esse horário para o espetáculo ficar mais bonito, né? Com certeza. Renato Azevedo, você tem um convidado ao seu lado, que é do Aldaris. Quem é esse convidado que está ao seu lado para poder papear com a gente? Ô, Rui, a gente está indo para a concentração do jogo da Portuguesa, aqui o treinador, Luciano Moraes, está aqui atrás no carro também, dando um alô, treinador do Aldax, fazendo um grande trabalho, aí a gente tem enralado junto aí há bastante tempo, e agora teve a oportunidade de estar no profissional do Aldax. Depois de quatro anos só na base, a gente está no profissional. Aí, por isso que a gente está falando em trânsito aqui, até queria pedir minhas desculpas aí para o pessoal da TV Alerj, mas a gente faz o erro e é assim que funciona, né, Rui? Com certeza. Não tem tempo ruim. Não, e está show de bola, porque não está granulando, a transmissão está excelente, está nota 10. Você está indo para a concentração, né? Em função da rodada que a gente vai ter nesse final de semana. Paulo Vitor, os jogos que vão valer o acesso na semifinal e também na final, você chegou a conversar comigo hoje pela manhã na redação, que a gente vai ter o VAR. No Campeonato Brasileiro, quando o VAR começou lá atrás, o custo era de 40 mil reais por jogo. Agora também deve ser mais ou menos isso. Ou então aumentou um pouquinho, ou quem sabe por ser Série A2, às vezes reduz também um pouquinho. Mas é isso mesmo? A gente vai ter na semifinal e final o chamado VAR, o olho eletrônico? É, isso é uma importante contribuição para a arbitragem, né, que tem sido motivo de polêmica, não só na Série A2, mas também diversos outros campeonatos. E o auxílio, o árbitro de vídeo vem para contribuir, né, com a arbitragem, para tentar solucionar um pouco dos problemas dentro de campo. E a gente espera que nessa reta final da Série A2, na semifinal e na final, contribua ainda mais para melhorar o espetáculo e não prejudicar, assim, o jogo, a disputa do jogo. Não, eu concordo com você. Agora, na Série A, na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente vê que tem árbitro e se enrola. Às vezes demora 5, 6 minutos, até 8 minutos, para decidir se foi gol, se não foi gol, se foi pênalti, se não foi pênalti, se foi impedimento. Se não foi impedimento, aquele negócio, ah, não, um milímetro, um ombro dali. Eu acho isso tão chato, rapaz. É esperar para que o árbitro sirva para ajudar e não para atrapalhar ainda mais o dentro de campo. Com certeza. Renato Azevedo, o árbitro não pode atrapalhar, ele tem que ajudar. E esse negócio ficar dizendo assim, ah, bota ali a reguinha, né, bota ali aquela linha no VAR, por causa de meio milímetro, um milímetro, ah, foi impedimento. Às vezes é um gol bonito de uma jogada trabalhada e tudo termina. E aí? Rui, eu sou muito crítico em falar, porque eu penso assim, eu vou te dar um exemplo de você, né? Porra, quem é o Rui Guilherme? Todo mundo conhece você há milhão de anos, não dizendo que você é um cara velho. Você começou antes, tá? Você começou mais tarde. Se meus cabelos brancos não negam. Aí você bota um menino que começou agora, aí o Rui Guilherme é que vai dar para ele a dia. Que foi ou não foi? Aí você bota um árbitro dentro da cabine do vídeo, que é um cara consagrado. Você bota um menino dentro do campo, com certeza esse menino vai perder um pouquinho a ingerência do que ele tem para falar, Rui. Então, infelizmente, você não vai ter a ideia do árbitro de campo. Então, hoje vale mais quem está na cabine. Então, você bota lá na cabine um daronco, você bota na cabine o Klaus, e você bota um menino novo para poder apitar, ele vai ser sugestionado, com certeza, entendeu, Rui? Então, hoje, as decisões do campo estão realmente ficando de forma secundária. A gente que vive dentro do campo, aí no dia a dia, a gente é prejudicado e também é beneficiado. A gente sabe que de forma indireta, porque eu não acho que os árbitros não têm essa forma de agir de má fé, mas eu acho que tinha que ter um pouco mais de trabalho na cabeça de quem está dentro do campo, de ter um pouquinho mais de decisão e esperar menos da cabine do VAR. É, eu também acho. Não é que eu seja contra a tecnologia, não. Eu não sou contra a tecnologia. Mas, meu amigo, se o sujeito demora cinco, seis, sete minutos para tirar uma decisão, uma dúvida, e depois dar se foi impedimento, se não foi, se foi falta, se foi pênalti, se a linha ultrapassou totalmente a linha a linha dentro do gol, isso é muito chato, ele tem o recurso do vídeo. Ô, Paulo Vitor, o sujeito tem ali o recurso do vídeo, são três, quatro dentro de um caminhão, acompanhando, vê o lance, volta, para, olha, coloca a lente, e o sujeito não define, rapaz, a torcida fica chateada. É uma coisa até que atrapalha o espetáculo, né? Com certeza. Você tira a autoridade do árbitro dentro do campo, que deveria ser a autoridade maior, para jogar a responsabilidade para a cabine de vídeo, que muitas vezes ficam na dúvida também do que aconteceu dentro de campo. E faz, não, tira a responsabilidade do árbitro de campo, não valendo a decisão de quem deveria ser o responsável por conduzir a partida de futebol. Ô, Renato, a CBF já tem uns dois meses isso, mais ou menos, dois meses, dois meses e meio, ela decidiu que o árbitro tem que comunicar à torcida, ó, foi gol, não, tá anulado, foi impedido. Qual é a tua opinião em relação a isso? Porque o árbitro é xingado de qualquer maneira. Se ele dá um resultado que não é aquilo que a torcida está esperando, mas foi pelo olho eletrônico, Renato. Qual é a tua opinião a respeito dessa situação? Rui, lá atrás a gente foi à Brasília e, através do nosso representante, a gente conseguiu que tivesse um projeto de lei que falasse exatamente sobre a transparência, né? Se você ouvisse o que se fala na cabine do VAR. Porque, assim, é aquilo que eu estou te dizendo, é tudo muito vago. Você bota um árbitro experiente na cabine do VAR e bota um árbitro novo no campo, ele, com certeza, vai ser sugestionado pelo árbitro que está dentro da cabine. Então, a gente primou, primeiramente, pela transparência, né? Para que isso aconteça. Então, esse projeto tramita, só que a CBF já se antecipou e começou a fazer isso. Então, assim, é muito difícil, porque você é tudo muito... Ah, como é que funciona o frame da televisão, da linha do VAR? Aí você vê um frame na televisão, você vê um outro na internet, você vê um outro num podcast, você vê um outro no influencer que bota na internet. Então, assim, mesmo com o VAR, nunca se chega à conclusão de se realmente foi a verdade. Então, cria-se uma dificuldade, porque você não tem hoje a certeza. É diferente, você vai na Premier League, é cinco segundos, dez segundos, o cara resolve. Entendeu? Aqui você tem dez frames para poder... Aí vem o do paparazzo, vou te dar o exemplo do jogo do Flamengo, o paparazzo rubro-negro com um, um outro influencer com outro, o da Globo diferente, o do Premier. É difícil, Rui, realmente é muito complicado. Pois é, pois é. Ô, PV, a atração nessa série A2, sem dúvida, ninguém vai poder discutir de forma contrária. É o baixinho Romário, nosso senador, senador aqui pelo estado do Rio de Janeiro. Mas antes de ele ser senador, ele foi jogador de futebol. E eu acompanhei essa trajetória do Romário. Desde o tempo, desde quando ele chegou no Vasco, foi para a seleção brasileira, a primeira Copa dele foi a Itália. Ele estava lá na Itália em 1990. Ele salvou o Brasil naquele jogo Brasil-Uruguai em 93. Porque o Parreira chegou e botou o Romário em campo, o Zagallo não queria, falecido do Zagallo. Zagallo está lá no céu, mas você não queria, Zagallo. Está na história. Aí o Parreira foi lá, atendeu a torcida, o Romário classificou o Brasil, deu aquela vitória em cima do Uruguai, né? Tudo bem, beleza pura. E o Romário está aí, mas ainda não estreou. Por quê? Está com aquela velha contusão da panturrilha? É, segundo o Baixinho Romário, de muitas histórias, como você citou, né, Rui? Tem essa lesão que incomoda ele bastante. Por conta disso e de outros fatores, como a grande disputa que tem sido a Série A2, o equilíbrio entre as equipes, ele ainda não estreou. Mas tem sido um chamarisco para a torcida. Com certeza. Não só do América, quando joga no Gilete Coutinho, mas quando o América joga fora também. Foi assim no estádio do Petrópolis, foi assim em outros estádios pelo estado do Rio de Janeiro. É, fica a expectativa, né? O América que esgotou todos os ingressos praticamente até agora nos jogos em casa, né? Ótimo, excelente. Trazendo um bom público não só para o estádio, mas também a audiência na TV Alerj, como nós tivemos. É o recorde de audiência, inclusive, na Série A2, o jogo entre Serrano e América, que nós transmitimos aqui, o empate entre Serrano e América, lá no estádio Atinimarote. Beleza, lá em Petrópolis. Lá em Petrópolis. Na Cidade Imperial. E clima bom, hein? Eu... O céu azul, sol radiante, mais um clima bom. E você passando protetor solar. Sempre, sempre. Mais de 3 mil pessoas acompanhando simultaneamente esse duelo entre Serrano e América na TV Alerj. Excelente, esperando que o Romário entrasse em campo. Mas é o Romário, rapaz. O Romário é estrela. Crack. Foi ele que classificou o Brasil. Foi ele, junto com o Bebeto, que ajudaram, que conquistaram aquele chamado tetracampeonato mundial em 94 nos Estados Unidos. Já, já, a gente volta aqui no Arena Esportiva com o Paulo Vítor Viviani, repórter também da TV Alerj, que tem acompanhado os jogos da Série A2. E o nosso comentarista, Renato Azevedo. Já, já, no Arena Esportiva. Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta para tratar da Série A2 do Campeonato Carioca, que a TV Alerj tem transmitido os jogos da chamada segunda divisão do Campeonato Carioca, que tem 12 equipes. Com a gente, o Paulo Vítor Viviani, nosso repórter, que tem acompanhado os jogos, e o comentarista também da TV Alerj, Renato Azevedo. PV, a Série A2 é um grande atrativo, porque dali vai sair um para a Série A, que é a primeira divisão do Campeonato Carioca. Eu lamento fazer essa colocação para os nossos telespectadores, mas eu acho o seguinte, que se o Vasco, se o Vasco, para 2025 não investir, brevemente a TV Alerj vai fazer o jogo do Vasco, mas vai fazer o jogo na Série A2, porque a vergonha que tem sido o Vasco nos últimos anos está demais. Esse negócio de importar técnico, técnico português, iugoslavo, é francês, nada disso resolve, meu querido. Porque o técnico, ele ajusta a equipe. Agora, se não tiver jogador, não adianta rigorosamente nada. O Vasco tem vários jogadores, pseudo-jogadores, mas eles só não podem ser jogadores de futebol. Podem ser advogados, engenheiros, jornalistas, podem ser balconistas. Agora, jogador de futebol não pode, porque tem sido ridícula, vexatória, o que o Vasco tem acontecido. Se o Vasco não mudar, será que ele joga a Série A2 ano que vem? Quer dizer, não, de 25 para 26, né? Aí a TV Alerja vai ter que fazer o jogo. Você está rindo? Foi uma fala de coração, né, Rui? Não, é realidade. Sobre o Vasco da Gama, né? Eu tenho dito lá em São João del Rey, por exemplo, o Atletique, que é o esquadrão de aço, um dos clubes mais antigos do futebol brasileiro. A Atletique tem dado exemplo do que é a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Foi duas vezes campeão mineiro do interior, foi garfado o ano passado pela arbitragem, no jogo do Atlético, senão ele teria chegado à final do Campeonato Mineiro. Tanto que uma semana depois é que a Federação afastou o árbitro, reconheceu o erro, mas o resultado já estava dado. O Atletique estava fora da finalíssima do Campeonato Mineiro do ano passado. E foi bicampeão do Mineiro do interior. Aí ele subiu da Série D, a quarta divisão, para a C. Está jogando a Série C. É um dos líderes da competição. Eu tenho falado lá para São João del Rey, que se o Vasco não tomar vergonha na cara, o Atletique ano que vem só para a Série B, esse ano, para o ano que vem, e o Vasco vai jogar a Série B. Por isso que eu estou te perguntando da Série A2. Que vergonha! Mas a gente destaca também como fazer o investimento bem feito. Foi o que nós citamos, eu e o Renato Azevedo, nós citamos no início do programa, falando sobre os investimentos que estão sendo realizados na Série A2 do Campeonato Carioca, em alguns clubes que estão demonstrando uma boa estrutura, tanto administrativa e tudo mais, A gente puxa o exemplo do Nova Iguaçu também, que disputou a semifinal do Campeonato Carioca com o Vasco e acabou ganhando. Investimento bem feito, Nova Iguaçu hoje joga o Campeonato Brasileiro também e venceu o Vasco na final da... Venceu o Vasco, não, perdão. Eliminou o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Aquela questão do investimento, não adianta você ter recurso, mas não saber investir. O investimento bem feito é a prova de bons resultados, como aconteceu com o Nova Iguaçu, que acabou eliminando o Vasco. Com certeza. E é assim também com o Aldax, que tem feito um trabalho ao longo de anos bem profissional. Não é isso aí, Renato? Esse ano foi muito complicado. O primeiro semestre do Aldax foi muito difícil. Jogou o Campeonato Carioca da Série A e acabou caindo sem ter feito um ponto e com um investimento grande. A gente está falando, o Paulo Vitor tem que bater palmas pelas palavras. O Nova Iguaçu fez um investimento menor do que o Aldax mensal e teve um resultado maior. E o Aldax fez um investimento maior e teve um resultado absolutamente, absurdamente menor, que não fazia um ponto no Campeonato. Então, eu estou te falando um pouquinho do Aldax, tá, Rui? Porque faz parte da Série A2. Hoje, em pontos perdidos, é líder também, porque tem um jogo a menos e podia estar junto com o Duque de Castilha na liderança. Então, a gente pegou uma terra meio que arrasada, do nada, com o presidente economizando o que podia e o que não podia para poder fazer a Série A2. E a gente tem feito aí com jogadores com um custo menor um pouco, mas buscou as peças que tinha que buscar. Está trabalhando firme, com investimento pequeno, mas fazendo trabalho decente. Então, a gente está buscando aí tentar fazer com que o Aldax volte. A gente sabe que é difícil, porque é um só. A gente sabe que todas as lentes estão voltadas para o América. Mas a gente está aqui brigando, calado e brigando. Mas o PV foi super feliz dizendo que não adianta você ter o recurso. Você tem que saber investir de recurso. E o Aldax foi exemplo de mau investimento no início do ano. Exatamente. É isso que o PV falou. O Renato tem que saber investir. Porque o Vasco ainda teve dinheiro dessa tal de SAF 777 que ninguém nunca ouviu falar, mas onde eles se metem só fazem coisa errada. A prova é isso aí que fizeram com o Vasco na Bélgica. Tentaram entrar na Inglaterra, não conseguiram. Ô Rui, os caras não botaram nada. Os caras estão vivendo do dinheiro do Andrei, Rui. Eles entraram, pegaram o dinheiro do Andrei e do PEC. E botaram o dinheiro para rodar. E aí é muito fácil. E todo mundo batendo palma. Um montão aí que ganhou dinheiro com isso. Infelizmente, eu não sou Vasco. Nunca fui. Não simpatizo. Porque eu sou Flamengo, de coração. Então, historicamente, você é contra o Vasco. Mas eu acho que o Vasco é muito grande para estar no momento que está. Para achar que o Léo Pelé é a solução. Sim, Renato. A gente sabe disso. O PV também sabe. O PV acompanha todos os jogos. Campeonato Brasileiro, Carioca, Série A2. Mas, Renato, não adianta ficar falando de história. Quem vive de passada é museu. O Vasco é o clube da integração social. É, todo mundo sabe. O Vasco conquistou título. É, o Vasco conquistou. Mas a gente quer saber de agora. A torcida do Vasco quer saber de agora. Do momento. Vergonha, quando caiu de 4 para o Criciúme em São Januário. Vexatório, quando perdeu de 6 para o Flamengo em pleno Maracanã. Perdeu de novo para o Juventude. Ô, meu amigo. Pelo amor de Deus. A torcida não aguenta mais essa tal de Sá. Salgado e Osório. Deveriam vir a público falar. O que você acha, Renato Azevedo? Eu acho, Rui. Eu acho que a SAF brincou com o Vasco. O Vasco é muito grande. Eu não sou Vasco. Não tenho defesa nenhuma do Vasco. Mas, assim, acho que o Vasco é muito grande e muito importante para o futebol do Brasil. Eles pegaram o dinheiro do Andrei logo que entraram. Fizeram o dinheiro do Andrei movimentar. Aí você vê um monte aí que parece que se beneficiou com isso aí. Aí os caras trazem um português que não sabe de onde veio. com aquele chapeuzinho, tomou quatro porradas seguidas aí. E o Joel Santana, nosso querido Joel Santana, lá atrás, já tinha dito, Rui, que ia dar problema. Mas ninguém acreditou, né? Pois é. Eu não consigo entender o Brasil em todos os títulos mundiais. Até vou te fazer uma pergunta que me deu agora uma amnésia momentânea. Nos títulos mundiais da seleção brasileira, os técnicos eram brasileiros ou eram estrangeiros? Brasileiros. Ah, eram todos brasileiros. Todos brasileiros. Ah, tá. Perfeito. Essa moda vem de agora, né? É, essa moda. Renato Azevedo, essa moda de ficar trazendo treinador estrangeiro para o futebol do Brasil. Vamos botar na Série A2 também, meu querido? Inclusive, temos técnico estrangeiro na Série A2. E estamos, vamos trazer mais, porque a Série A está recheada. Parece que debaixo desse mundo tem caroço, Renato Azevedo. Mas é, ô Rui, pô, vamos falar disso aqui agora não. Eles acham que Jorge Jesus e Abel Ferreira é receita de bolo, vai dar certo sempre. E não vai dar, gente. É difícil, não é assim que funciona. Não é que trazer qualquer... Com todo respeito, trouxe o cara do chapéuzinho aí, tomou uma porrada do Criciúma de 4 metros, tomou de 6 no Flamengo, perdeu para o Juventude. Gente, cheio de treinador aqui no Brasil. Aí, quer dizer, a CBF qualifica os caras, cobra uma licença caríssima para poder o cara se qualificar aqui no Brasil. Aí você tem aí, vou te dar um milhão de exemplos aí, Liska, Guto Ferreira, Cuca, o Dorival que está na seleção agora. Os caras que estão aí no mercado, né, não tem, porque traz o português que o cara nunca viu. Ah, mas ele fez um bom trabalho lá. Amigão, com todo respeito, se botar o Guardiola no Vasco não vai resolver, se botar o Mourinho no Vasco não vai resolver. Não tem jogador, não consegue fazer time. Com certeza, é igual aquele negócio, não tem milho, não se faz pipoca. Correto. Voltando à Série A2, PV e Renato Azevedo, nós tivemos também jogos no estádio João Saldanha, que fica em Maricá. Para quem não sabe, o Saldanha, eu tive o prazer de trabalhar com ele em algumas emissoras de rádio, o Saldanha tinha uma casa em Maricá. E certamente o estádio leva o nome dele em homenagem ao João Saldanha, o João Sem Medo, que era uma figura humana maravilhosa, dando o nome do estádio de Maricá. Como é que é o estádio de Maricá, a torcida? Diz para a gente, PV. Eu tive a oportunidade de fazer a reportagem em um jogo do Maricá, é uma estrutura bem bacana, tanto o setor administrativo, arquibancada, é um investimento bem legal que a prefeitura está fazendo, junto com a equipe, né? O gramado é um tapetinho, verdadeiro tapetinho, né? Como a gente chama atualmente. E a torcida fala para ele. Mas é tapete natural. 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 Não é como o Nilton Santos, que é o tapetinho artificial. Não, tapetinho, tapetinho de grama normal. Nem do Atlético Paranaense. Não, e a torcida de Maricá faz barulho, hein? Comparece bem, faz barulho e empurra o time aí, estreando, né? Esse estádio no time profissional do Maricá. Renato Azevedo, são três televisões transmitindo a série A2 do Campeonato Carioca, dentre as TVs, a nossa, a TV Alerj. Isso demonstra a importância desse campeonato para o futebol do estado do Rio de Janeiro. Concorda? Eu acho muito importante. Isso aí valoriza muito, né? Você consegue trazer com que atletas sejam vistos, atletas sejam revelados. A gente sabe da dificuldade que é para poder você montar uma equipe, você fazer um trabalho. É tudo muito dificultoso, né? Então, assim, quando tem transmissão, você consegue revelar um jogador, você consegue mostrar a sua estrutura, você consegue um patrocínio, você consegue um material esportivo de qualidade para poder aparecer. Tudo isso ajuda, Rui. Três TVs transmitindo realmente é o ápice do Campeonato da série A2. E em cima disso, PV, a TV Alerj tem base de 50 mil no total de telespectadores assistindo a série A2. Quer dizer, é uma resposta imediata à competição. Isso, até o momento que a gente transmite a quinta rodada da série A2 do Campeonato Carioca, uma média de 50 mil visualizações mostrando aí a força e o interesse também da população na série A2 do Campeonato Carioca. São índices de audiência para o campeonato, um índice bom de audiência, e serve para alavancar ainda mais, né? Dar visibilidade para essa competição que em muitos momentos é esquecido pelo povo, né? E mostra a importância da competição. Mostra a importância da competição, revelando novos talentos, novos jogadores. Tem sempre alguém de olho, né, Rui? Com certeza. Tem visto, é lembrado, né? Isso, tem visto, é lembrado. Renato, para a gente fazer um apanhado geral, nós estamos em cima do laço aqui de encerrar o Arena Esportiva, um panorama da série A2. Ela realmente é isso que disse o PV. E até cheguei a citar a importância. São três TVs transmitindo, dentre elas a TV Alerj. A base da TV Alerj até agora, cerca de 50 mil telespectadores, internautas lá no YouTube, assistindo também os jogos. Então, essa importância da competição. Então, Rui, é muito importante, né? A competição está muito equilibrada, está tudo muito, é muito difícil, é uma competição difícil. Eu, como a gente está jogando também o brasileiro da série D, tem clubes aqui na série A2 que são melhores do que os clubes que a gente está jogando, encarando no brasileiro aqui da série D, tá? Então, assim, a gente está tendo um nível muito forte de jogadores que jogaram a série A, descem para jogar a série A2. O que a gente, assim, nem entristece, né? Mas o que poderia ter é você ter mais um subindo, né? Seria A2, você teria uma chance maior. Mas, é uma regra, vamos seguir, vamos jogar e vamos até o final. Eu acho um campeonato de muita qualidade, viu, Rui? E as televisões filmando, transmitindo, para os jogadores ter o material deles no YouTube, para poder buscar, para poder... A transmissão é muito boa, a TV Alerja, então, é impecável, impecável. Então, assim, a gente tem que valorizar. É muito bom, é muito prestígio e a gente fica muito feliz com isso. Com certeza. Por hoje é só. Estamos encerrando o Arena Esportiva. Tratamos da série A2 do Campeonato Carioca, os jogos que a TV Alerja tem transmitido. PV, obrigado pela tua presença aqui no Arena Esportiva e até a próxima, né? Eu que agradeço, Rui, imensamente essa participação. Estreando pela primeira vez no programa, é um prazer estar aqui com você. Com certeza. E o nosso eclético comentarista Renato Azevedo, da TV Alerja, está no carro, está no campo, está na área administrativa do Aldax. Valeu, Renato. Obrigado aí, amigo. Um grande abraço, Rui, um grande abraço, PV, um grande abraço a todos, a TV Alerja, quando precisar da gente. Forte abraço. Espero um dia, não muito longe, que a TV Alerja transmita o jogo do Aldax, que a gente possa dar uma entrevista para o PV, que é tão difícil isso. Porra, PV, vai ser um prazer, viu? Prazer será tudo meu. Tá certo, amigo. Valeu, Renato. Por hoje é só. Estamos encerrando o Arena Esportivo. O tema do programa foi a série A2 do Campeonato Carioca, os jogos que a TV Alerja tem acompanhado. E você pode também acompanhar tudo através do www.alerja.rj.gov.br. Também através das nossas redes sociais. Na TV Alerja, no canal 12 da NET. E também na TV aberta. O canal 10.2. TV Alerja, o canal do povo.